Salve Maria! Enfim, última semana, essa semana tão importante para a nossa consagração total a Jesus pelas mãos de Maria com o método de São Luís Maria Grinhão de Monfort. Essa semana consiste em nos empenharmos para termos um conhecimento muito mais profundo de Jesus Cristo. Então, oremos juntos essa oração de Santo Agostinho. Divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do seu amor. Saudação a Nossa Senhora, ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, nova azul anjo traz. A ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema o réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do Céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja o Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Ladainha do Espírito Santo Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da Verdade, tem de piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da Inteligência, tem de piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tem de piedade de nós. Espírito da Piedade, tem de piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem de piedade de nós Espírito da ciência, tem de piedade de nós Espírito do santo temor, tem de piedade de nós Espírito da caridade, tem de piedade de nós Espírito da alegria, tem de piedade de nós Espírito da paz, tem de piedade de nós Espírito das virtudes, tem de piedade de nós Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a servir-vos, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja e da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tibieza, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor, ainda que pecadores nós vos rogamos, ouvinos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis concedermos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração. Nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis criar em nós um Espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis concedermos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis fazermos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvinos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvinos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvinos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito Prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito Bom. Espírito Santo, ouvinos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Concedem-nos, que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha, do Santíssimo Nome de Jesus. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus, tende piedade de nós. Jesus Filho do Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus Esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus Pureza da Luz Eterna, tende piedade de nós. Jesus Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus Sol da Justiça, tende piedade de nós. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus Amável, tende piedade de nós. Jesus Admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus Forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do Futuro, do Século, tende piedade de nós. Jesus Anjo do Grande Conselho, tende piedade de nós. Jesus Poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus Pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tem de piedade de nós Jesus, brando e humilde de coração, tem de piedade de nós Jesus, amante da castidade, tem de piedade de nós Jesus, amador nosso, tem de piedade de nós Jesus, Deus da paz, tem de piedade de nós Jesus, autor da vida, tem de piedade de nós Jesus, exemplar das virtudes, tem de piedade de nós Jesus, zelador das almas, tem de piedade de nós Jesus, nosso Deus, tem de piedade de nós Jesus, nosso refúgio, tem de piedade de nós Jesus, pai dos pobres, tem de piedade de nós Jesus, tesouro dos fiéis, tem de piedade de nós Jesus, bom pastor, tem de piedade de nós Jesus, luz verdadeira, tem de piedade de nós Jesus, sabedoria eterna, tem de piedade de nós Jesus, bondade infinita, tem de piedade de nós Jesus, nosso caminho e nossa vida, tem de piedade de nós Jesus, alegria dos anjos, tem de piedade de nós Jesus, rei dos patriarcas, tem de piedade de nós Jesus, mestre dos apóstolos, tem de piedade de nós Jesus, doutor dos evangelistas, tem de piedade de nós Jesus, fortaleza dos mártires, tem de piedade de nós Jesus, luz dos confessores, tem de piedade de nós Jesus, pureza das virgens, tem de piedade de nós Jesus, coroa de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus De todo mal, livrai-nos, Jesus De todo pecado, livrai-nos, Jesus De vossa ira, livrai-nos, Jesus Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus Da morte eterna, livrai-nos, Jesus Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Jesus Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Ouvir-nos, Jesus Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Jesus Jesus, ouvir-nos Jesus, atender-nos Oremos Senhor Jesus Cristo, que disseste, pedi e recebereis Buscai e achareis Batei e abri-se-usá Nós vos suplicamos que concedais a nós Que volopedimos os sentimentos afetivos De vosso divino amor Afim de que nós vos amemos de todo o nosso coração E que esse amor transcenda por nossas ações Sem que deixemos de vos amar Permitir que tenhamos sempre, Senhor Um igual temor e ardor Pelo vosso santo nome Pois não deixais de governar aqueles Que estabeleceis na firmeza do vosso amor Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém Oração de Santo Agostinho Vós sois, ó Jesus Cristo O meu Deus misericordioso Meu Rei infinitamente grande Sois o meu bom pastor O meu único mestre O meu auxílio Cheio de bondade O meu bem amado De uma beleza maravilhosa O meu pão vivo O meu sacerdote eterno O meu guia para a pátria A minha verdadeira luz A minha santa doçura O meu reto caminho Sapiência, minha preclara A minha pura simplicidade A minha paz e concórdia Sois, enfim, toda a minha salvaguarda A minha herança Preciosa A minha eterna salvação Ó Jesus, amável Senhor Porque em toda a minha vida Não amei Porque não desejei outra coisa Senão vós Onde estava eu Quando não pensava em vós Ah, que pelo menos A partir deste momento O meu coração só deseje a vós E por vós se abrase, Senhor Jesus Desejos da minha alma Correi Que já bastante tardastes Apressai-vos para o fim Que aspirais Procurai em verdade Aquele que procurais Ó Jesus Anátema seja Quem não vos ama Aquele que não vos ama Seja repleto de amarguras Ó doce Jesus Sede o amor As delícias A admiração De todo o coração Dignamente consagrado A vossa glória Deus do meu coração E minha partilha Jesus Cristo Que em vós O meu coração Desfaleça E sede vós A minha vida Acenda-se na minha alma A brasa ardente Do vosso amor E se converta No incêndio todo divino A arder para sempre No altar do meu coração Que inflame o íntimo Do meu ser E abrase O âmago Da minha alma Para que no dia Da minha morte Eu apareça Diante de vós Inteiramente Consumida Em vosso amor Meditações diárias Imitação de Cristo Livro 1 Da imitação de Cristo E do desapego Das vaidades do mundo Quem me segue Não anda em trevas São palavras de Cristo Com as quais Nos admoesta Imitemos sua vida E costumes Se quisermos Verdadeiramente Ser esclarecidos E livres De toda a cegueira De coração Seja pois Nosso principal desempenho Meditar a vida De Jesus Cristo A sua doutrina Excede A de todos os santos E quem possuir O seu espírito Nela achará O maná escondido Acontece porém Que muitos Ainda que a miúde Ouçam o evangelho Sentem nele Pouco gosto E tiram pouco proveito Porque não tem O espírito de Cristo Quem quiser Compreender Com satisfação E proveito As palavras De Jesus Cristo Deve conformar Sua vida Com a dele Que te aproveita De escorrer Com sabedoria Sobre a trindade Se não és humilde E por isso Lhe desagradas A verdade É que não são Palavras sábias Que fazem o homem Santo ou justo Mas sim É a vida virtuosa Que o faz Agradável a Deus É preferível Sentir A compunção Do que saber Defini-la Ainda que soubesses De cor Toda a Bíblia E os ditos De todos os filósofos Que te aproveitaria Tudo isso Sem o amor E a graça De Deus Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Exceto amar a Deus E só a Ele servir A suma sabedoria É Pelo desprezo Do mundo Caminhar Para o reino Dos céus Amém